E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês um tutorial de como baixar, instalar e ativar o hotspot shield. Bom, antes de tudo, um aviso bem importante para vocês. Se vocês já tiverem ele instalado, vocês vão ter que desinstalar ele completamente. Como assim? Se você só vier aqui em painel de controle e vier em desinstalar um programa, ele vai desinstalar o programa, tudo certinho. Mas só que aí ele ainda vai deixar vestígios do programa no seu computador, ok? E para estar desinstalando ele completamente e estar removendo todos os vestígios do mesmo do seu computador, eu vou estar deixando um tutorial aí na descrição do vídeo que eu fiz, ok? Então, se vocês vão baixar, ele vai vir como arquivo WinRAR. Vou estar deixando o download do WinRAR na descrição do vídeo, caso vocês não tenham. Clica com o botão direito e vem em extrair aqui. Ele vai estar extraindo essa pasta. Dentro da pasta vai ter o instalador do hotspot shield, ativador e o update. Vamos começar instalando aí, então vamos abrir aqui o instalador dele. Aqui vamos clicar em instalar e ele já vai estar começando a instalação aí do hotspot shield. Vou estar dando um corte aqui no vídeo rapidamente. Quando terminar a instalação, eu volto. Bom, terminou a instalação. Vocês podem estar deixando essa opção marcada e vamos estar clicando em concluir. Ele já vai estar abrindo aqui o nosso hotspot shield. A gente vai estar clicando em entendi. Entendi e entendi. Concluído. E aqui, ele já conectou automaticamente o meu IP. Ele colocou o meu IP automaticamente como Estados Unidos. Vamos estar desmarcando esta opção aqui. Vamos estar clicando nesse círculo aqui, no caso. Clica no círculo e ele vai desconectar. Aqui vocês podem vir nesses três tracinhos aqui e perceber que está aqui. Tipo de conta grátis. Free. Ou seja, free é grátis. Então, vocês podem ver que não está ativado. Então, a gente vai estar fechando o hotspot. Vem aqui na bandeja do Windows. Clica com o direito e vem em sair. Agora, a gente vai estar voltando na pasta que a gente extraiu. E vai estar executando esse ativador aqui. Clica com o direito. Executar como administrador. Ele vai estar abrindo essa janelazinha aqui. A gente vai estar clicando nessa imagem aqui. Elite. A gente dá um clique. Ele vai começar a registrar as keys aí. Vamos estar esperando. É bem rápido esse processo aqui. Não vou nem estar cortando o vídeo aí. Bom, apareceu essa mensagem aqui. Congratulation. Now use your Elite status. A gente vai estar dando um OK. Ele vai abrir novamente o nosso hotspot shield. A gente clica novamente nesse círculo aqui. Ele vai estar desconectando. Vamos esperar aí. Beleza. Desconectou. Agora a gente fecha novamente ele aqui. Vem na bandeja. Botão direito. Sai. Agora a gente vai estar vindo nesse update aqui. HSS 5.20.21 Update. Dá um clique com o botão direito. Executar como administrador. Bom, ele vai abrir aquela bandeja. Aquela janelazinha do CMD. Ele vai abrir e vai sumir rapidamente. Se o seu computador for mais lento. Ele vai aparecer aquela janela do CMD. Vai demorar um pouco. E vai sumir. No meu só apareceu e sumiu. Acho que alguns aí nem devem ter visto. Mas feito isso. Já está aí instalado. Ativado. E atualizado. O seu hotspot shield. Ele é teimoso. Então ele vai abrir de novo aqui. E dessa vez a gente pode esperar. Aqui ó. Aqui. Quando ele abrir de novo. A gente já vai receber a mensagem. Aqui ó. Atualização com êxito. Aqui ó. Hotspot shield atualizado para a versão 5.20.21. Que no caso. Foi que a gente utilizou o update. Ele atualizou. A gente vai estar dando um ok. E agora a gente pode vir nesses três tracinhos novamente. E olha só. Tipo de conta elite. Ele vai estar abrindo essa página aqui. A gente pode estar fechando. E vai estar aqui ó. Tipo de conta elite. Ou seja. Já está ativado o seu hotspot shield. Ok. Aqui ele conectou de novo nos Estados Unidos. E tá aí. Já está instalado. Vocês podem estar usando para o que vocês quiserem. Muita gente usa o hotspot shield para estar jogando jogos em que o IP aqui do Brasil é bloqueado. Por exemplo. Point Blank Caibo. Phantomers. Enfim. E aqui vocês podem selecionar. Tem Estados Unidos. Grã-Bretanha. Austrália. Canadá. Espanha. E blá blá blá. Tem vários países aqui. Na versão grátis só tem alguns. É que tem todos liberados. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixa seu like. Não esqueça de estar se inscrevendo no canal para estar recebendo todos os vídeos novos. Lembrando todos os links aí na descrição do vídeo. Então é isso. Falou. Até mais.